E aí, rapaziada do tubo, hoje eu tô de volta aqui no Rebaixados Elite Brasil para celular, vocês já estão ligados. E hoje, rapaziada, tamo de volta aqui com o Camaro Gringo, mano, aquele Camaro que eu fiz aí uns tempos atrás aí. Só que hoje, rapaziada, eu cansei de andar com o Camaro Gringo, então, mano, hoje eu vou fazer um Camaro Brasileiro. Estilo Brasileiro aí, também eu vou levar a carretinha embora pra nós poder colocar outro som nela, colocar outra cor aqui. Chega de Camaro Gringo, vamos ficar um pouquinho no estilo Brasileiro aqui, certo, rapaziada? Então, mano, vídeo de hoje, vamos pegar o Camaro, vamos deixar ele o mais Brasileiro possível aí que nós pode deixar, certo? E também botar um som ali, ó, talvez botar pra estralar, não sei, quem sabe. Vamos ver aí, colocar uma musiquinha aí, só pra tocar, pra testar aí os alto-falantes aí, os alto-falantes de novo, que eu vou trocar esse som aqui, rapaziada. Vamos botar um som mais, 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 mais estilo Brasil aqui, mais estilo São Paulo, né? Porque, tipo, cada estado tem seu tipo de som, né, mano? Tem estado aí, tipo, vai, Distrito Federal, Goiás, que os caras usam mais o som deitado, mano, aquele som, tipo, estilo Deboche. Tem a Deboche e tem como outra mesmo, mano, que é estilo, que é parecido assim, que é som deitado, grave, do jeito que o clubim da estilo Dub usa, rapaziada. Então, mano, vamos deixar um negocinho mais, mais, mais aqui, mais cara brasileira. Talvez eu use um som deitado, não sei, vamos ver o que cabe nessa caminhonetezinha aí, esse pedaço de salveiro quadrado aí, ó. É o pedaço de salveiro quadrado, fi. Vamos fazer o seguinte, rapaziada, vamos pegar o Camaro primeiro, vamos colar na oficina, vamos ver o que dá pra fazer. Depois a gente vem aqui, pega a carretinha e vamos lá no, 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 na loja de carretinha de som, né, mano? Na loja de paredão de som, pra nós poder dar uma mexida, né, mano? Esse Camaro aqui, já cansei, né, mano? Cansei aqui, ó. Esse Camaro que eu vivo falando, mano, ele lembra muito o Mustang, mano. Ó, tá com a combagem aqui, ó, tá com turbo. Eita, bati na caminhonete, eita, miséria, já é um conserto a mais, ó. Ó, vocês veem aqui, ó, tá com o cambagezinha, tá com esse aro grandão aqui, essa roda gringa também, né, mano? O BBS é uma roda gringa, cara, hein, né, roda brasileira. Roda brasileira é um orbital, tio, orbital é roda brasileira. O Camaro aí tá turbo, rapaziada, o bichão tá correndo muito. Aí, mano, hoje vamos ver o que dá pra fazer aí nele aí, né, mano? Cansei, resolvi, é, mudanças é sempre bom, rapaziada. E, mano, queria pedir pra você, mano, que não é inscrito no canal, mano, se inscrever aí, ativar o sininho, deixar seu like no vídeo que é muito importante estar fazendo esses três procedimentos. Fechou, rapaziada? Terça-feira é daquele jeito. Vamos ver o que dá pra fazer aí, mano, né? Pode deixar, tipo, o Camaro do Mycola, né, mano? Vocês já viram lá? Se vocês conhecem também, né, rapaziada? Eu tenho um Camaro branco, casal das pretas. Pagou da hora. Tem um Camaro de quem mais aí, mano? Hoje em dia, todo mundo vender passou a febre do Camaro, né, mano? A febre tá, acho que na Porsche, por enquanto. Teve uma época que todo mundo comprando Camaro. Era o Mycola, era o Renato Garcia. Quem mais teve Camaro, mano? Agora, mano, quem teve? Teve o Toguro. O Toguro passou pro Zóio, tá ligado? O bagulho foi doido, mano. Época de Camaro aí passou, mano. Então, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar umas rodinhas aí, beleza? Primeiramente, eu vou deixar a roda prata. Pra vocês verem como é que tá a prata aí, ó. Vamos escolher a roda. Vamos ver aqui. Uma que combine aqui, mano. Eu tenho que tirar essa cambagem primeiro aqui, velho. Deixa eu tirar a cambagem. Pronto, aí ó. A cambagem tirada. Rodão. Ó, essa roda aqui já ficou brisa. Long Beach. Long Beach. Como é que fala? Certo aí, mano? Long Beach. Beach é outra coisa em inglês. Mano, vamos procurar uma rodinha aqui, ó. Já fiz um Camaro com a roda do cifrão. Só que é bem gringão, né, mano? Gringo, gringo. Depois, se eu for transformar o Camaro em gringo de novo, eu vou usar essas rodas do cifrão aí, mano. Porque vai ficar bem gringão. Porque aqui Estados Unidos, tá ligado? E a roda acabou. Vamos descer aqui pra ver. Hum, isso aqui eu não curti não, mano. Eu tô achando que esse tom aqui, mano, tá brilhoso. Deixa eu ver. Não, tá certo. É porque eu tô acostumado a usar a roda preta. É assim que fica até estranho, né, mano? Quando eu vou mexer. E aí, meu Deus. Aquele aqui não é errado. O que tá essa roda aqui, ó? Vamos diminuir um pouquinho a roda. Aproveitar, né? Pra ver se cabe aí, ó. Vamos também aqui já ajustar aqui. Deixa eu colocar um pouquinho pra dentro. Fechou, tio. Agora vamos continuar olhando a roda aí, mano. Aqui combinar aí, ó. Essa roda aqui é a da própria do Camaro, hein, rapaziada? Bom, eu vou tá usando ela aqui, mano. Na roda original. Caso não tiver outra, ó. Gostei dessa aqui, hein. Só que essa aqui também tá gringo, hein, rapaziada? Eu não quero deixar gringo. Tem que deixar brasileira. Brasileira tem que, ó. Rodinha do Fusquinha. Roda de ferro do Gol. Ó. Deixa eu ver. O que mais tem roda aqui? Ó, Orbital. Roda Orbital. Roda brasileira, meu patrão. E essa aqui? Essa aqui com fundo preto fica da hora. Ó como é que fica o Camaro. Eu curti. Essa aqui já dá mais um estilo brasileiro aí no bagaço. Então, acho que eu vou deixar ela aqui, rapaziada. Agora, mano. Estilo brasileiro, mano. É carro no chão, tá ligado? Carro no chão. Vamos baixar. Deixa eu ver. Isso aqui nós temos que ajeitar bonitinho. Ó o Camaro onde vai. Ó o Camaro onde vai. Vamos ajustar atrás. Ó o Camaro onde vai. Estilo brasileiro é carro no chão, né? Que gringo. Colocam a usar o vinte e pouco lá. Vinte e todos. E a suspensão lá em cima também. Usa cambagem pra caramba. Ó isso aqui, ó. O Camaro já tá no chão, rapaziada. Agora vamos escolher o que aqui. O que a gente vai mexer aqui, né? O som a gente não vai precisar mexer, beleza? Aqui nós vamos usar a carretinha, certo? Forro nas portas aqui, ó. É uma coisa bem brasileira também. Então vamos usar. Aí, ó. Isso. Forro de porta aí, certo? Porta traseira não tem. A gente não usou neon. Não vou usar neon. Tração já tá nas quatro. Já tá com turbo. Então tudo certo. Agora é mais a cor, né, rapaziada? Vamos ver aí, ó. Cor aí tem que ser tirar o metálico. Peraí. O metálico não. Brilho um pouquinho. O brilho, ó. Ó o Camaro aí, ó. O Camaro. Tá brasileiro, rapaziada? Vamos ver um Camaro amarelo. Pra isso eu tenho que tirar meu gravador dali, mano. Deixa eu ver um bem amarelo mesmo. Ó o amarelo aí, como é que fica, rapaziada? Eu prefiro o branco. O branco... Ó, o branco tá brabo. Deixa eu ver um azul, talvez. O azul não. Eu prefiro o branco. Vamos deixar o branco então, rapaziada? Será que tem bastante Camaro branco por aí? Tem bastante Camaro branco, vermelho, amarelo. Amarelo é o mais comum, né, mano? Já é a cara do Camaro, já. Isso o filme lacrado, né, mano? Que estilo brasileiro. Ou melhor, sem. Sem eu tô achando bacana, hein, mano? Sem. Eu briso. Meu carro nem tem isso o filme, rapaziada. Pra vocês verem. Eu gosto que, tipo, mostro os bancos assim, ó. Ó a textura do banco, como é que tá lá dentro. Tá bonita. Daqui a pouco nós vamos olhar o interior ali, ó. Beleza? Ó. Então vamos deixar sem aí, mano. Vamos deixar bem levezinho. Ó, uma cor vermelha. Ó, um azul. Um azul bem fraquinho, rapaziada. Tem que ser bem fraquinho. Ó, tá vendo? Uma corzinha bem fraquinha. Fica bonito, né? Fica bonito. Agora aqui vamos colocar um azul também. Ó, azul. No farol. Bom. Aí vocês vão me dizer se o Camaro tá meio... Ixi, tá comendo lata pra caramba, mano. Deixa eu colocar esse pneu um pouquinho mais pra dentro. Hum, da frente. Aqui é a cambaixa. Aqui ele vai entrar pra fora, que o pneu tá muito grande, né? Vamos ver aqui como é que ficou agora. Ah, não tá comendo lata, não. Agora tá suave, ó. Nada de comer lata. Comer lata é quando atravessa a lata do carro ali, ó, o pneu. Pra quem não manja, né, mano? Eu também não manjava um tempo atrás, não. Aí o rapaziada não falou. Agora falta o som, né, rapaziada? Porque o Camaro, ó, tá zero, mano, ó. Tá bonito ou não tá bonito, rapaziada? Vocês têm que comentar pra mim aí, pra eu saber. Vamos lá pegar ali a carretinha. Vamos pegar ela no cavalinho de pau. Quase deu certo. Ainda bati nela. Agora a gente tem que deixar ela estilo aqui o Camaro, do jeito que o Camaro tá, né, rapaziada? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Cadê? Aqui, pronto. Engatamos. Vamos montar um somzinho básico. Beleza? Alguém me falou que porque a carretinha ficava empinada assim, mano. Agora eu não lembro o porquê, mano. Ó, nós vamos deixar ela com a mesma roda que tá o Camaro, beleza? A cor branca, possivelmente. E trocar o som, rapaziada. Coisa rápida aí, coisa simples, beleza? Não sei quantos minutos de vídeo tá aí. Mas aproveita pra comentar, dar like aí, certo? Pedir conteúdo. Pode pedir conteúdo, rapaziada. Essa semana aí eu vou trazer também, mexendo aí, customizando, restaurando o carro de inscrito, que nem eu fiz aí umas duas semanas atrás, beleza? Fiz lá com o Gustavo Oliveira. Ele pegou a S10 lá. Peguei a S10 dele, originalzinha, e deixei da hora, mano. Pra quem não viu, cola no Gustavo, no canal dele. Se ele comentar aí, eu vou fixar o comentário dele, beleza? Pra vocês colarem lá no canal dele, que o canalzinho é da hora, mano. Pra vocês verem lá, ele pegando a Maroc lá, do jeito que eu deixei. Pra quem quiser colar, hein? Agora, vamos pegar a nossa carretinha aqui, beleza? Vamos entrar aqui, ó. Vamos ver a roda. Deixa eu ver. Cadê a roda, 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 roda? Roda girando. Deixa eu parar pra achar aquela roda, mano. Acho que tá pra cima. Não, tá pra cima não. Tá pra baixo. É, vamos olhar rapidinho aqui. Cadê, cadê a roda, 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 roda? Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Aqui, essa aqui, achei. Beleza. Isso aqui, não. Isso aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, o tamanho da roda só, né, mano? Vamos deixar normal. Cadê? Isso aqui, altura. Não precisa rebaixar muito. Tá muito no chão, assim. Já tá bonitinho. Se bem que o Camaro tá no chão, né, rapaziada? A cunha já mexeu. Agora eu mexi no paredão. Vamos ver o que dá pra fazer aí, ó. Aí, é isso aqui. Aqui, o som que eu falei, rapaziada. Vou montar um paredão assim, ó. Vou deixar um paredão assim, ó. Som invertido, beleza? Estilo que a gente usa bastante por aqui. Agora vamos pegar aí pra ver como é que ficou. Eu esqueci de pintar, mano. Nossa, que vacilo. Faltou pintar de branco. Ele tem uma listrinha preta ali. Vai ficar, vai combinar, hein. Cadê? Vamos dar uma rézinha aqui pra nós podermos entrar de novo. Ó o Camaro com a frente azul, ó. Deixa eu ligar aqui o outro. Não, piscar letra não. Cadê? Aqui o farol alto. Ó. Tá bravo esse aqui, hein, rapaziada? Vamos entrar aqui. Cadê? Cor do paredão, mano. Aqui, pronto. Pronto. Joga o branco, branco, ó. Tem os detalhes pretos. Vai combinar com o Camaro. Certeza, rapaziada. Vai fazer um peãozinho aí pra ver como ficou. O Camaro ficou... O Camaro ficou tão bonito que nem tá entrando. Tá entrando aqui, mano. Tão rebaixados. Vamos entrar rápido aqui. Pra ver se... Ixi, não vai não. Vai ter que levantar o Camaro aqui, meu truta. Levanta a suspensão do Camaro aí que o bichinho não tá entrando, não. Vamos ver se assim vai. Sim, foi. Como é que entrou da primeira vez e agora não entrou, mano? Ficou... Ah, tio. Ainda vai andar com ele rebaixado. Só deixa eu acertar aqui. Agora vai, agora vai. Agora foi. Vamos baixar ele de novo. Baixou tudo. Olha como é que ficou o Camaro aí, ó. Aí, tá estilo brasileiro ou não tá, rapaziada? Vamos abrir a mala ali também, beleza? Vamos abrir a mala ali, já, já, mano. Ó. Vamos botar um somzinho pra tocar, tranquilo. Só um mandelão aí. Uma batidinha da hora aí. Enquanto o vídeo salvo eu vou pesquisando aqui. Os mandela pra nós curtir aqui, certo? Vou tá fazendo a playlist de funk essa semana também. Não sei que dia eu vou soltar. Fechou? Então deixa eu abrir a mala aqui só pra nós curtir um pouquinho. Vamos ver. Ixi, o cara não quer sair do carro. Pronto. Vamos aqui. Beleza. Tem que ficar bem no cantinho. Aí, abriu. Fechou. RGB. Quero piscando. Bora. Agora, agora nós tá a ponta do pião, tio. Vamos embora pro pião. Ó o Camaro aí, ó. Levando a carretinha com o paredão. Ó. Cê é louco. Tá bonito. Vamos ver aqui no sistema de câmeras. Aqui, ó. Cadê? Ó. Exato. Vamos ligar o pendrive aí. Ó. 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 Ó.